O que mais avançou em políticas públicas para o sexo feminino? Em Montenegro, esse foi o assunto que norteou a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Não é mais passível que a mulher sofra alguma coisa por ser mulher. É mais ou menos isso que a gente tem pensado. A conferência é a primeira etapa para discutir as necessidades femininas. Depois, as demandas municipais vão ser incluídas nos fóruns estadual e nacional. O evento que aconteceu na Casa Legislativa serve como instrumento para avaliar as conquistas e balizar ações futuras a favor das mulheres. Sejam elas no mercado de trabalho, na consolidação da cidadania ou no combate à violência. O nosso município carece justamente de centralizar um pouquinho, ou numa coordenadoria ou numa secretaria, todas as nossas demandas em relação à mulher. A mulher vítima de violência, a mulher que precisa de políticas públicas para trabalhar, ter o seu ganho e não ficar à mercê de uma questão econômica em relação ao seu agressor. Nos últimos anos, Montenegro obteve diversas reivindicações atendidas, entre elas a instalação da Delegacia da Mulher. Este é o resultado do trabalho realizado através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara Municipal de Vereadores e de entidades como a OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Nós sabemos a necessidade que as pessoas têm de uma mãozinha, né? Então, uma mãozinha dada, de um abraço, de um carinho, ainda mais nós oferecendo o Hospital Montenegro para as pessoas. Isso para nós tem uma importância muito grande. Conferências como a realizada em Montenegro trabalham para desenvolver atividades como a proposta no bairro Tanaki. Lá, as agentes comunitárias de saúde buscam implantar um sistema de reuniões semanais para integrar as mulheres. Eu tenho conversado com as mulheres do bairro a questão de se ter uma tarde na semana para sair de casa, sair do seu mundo próprio e conversar com outras mulheres, pensar junto sobre educação, sobre o que elas quiserem pensar. Atualmente, as mulheres representam metade da população brasileira. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as mulheres comandam 55% dos núcleos familiares com renda de até um salário mínimo por pessoa. No nosso município, a gente teve grandes avanços, que foi a chegada da delegacia da mulher para cá, mas a gente tem muito ainda o que caminhar. Então, vamos lá.